Alterações, São Paulo mexendo primeiro aí. Isso, entrou o número 7, o Área. As joias da base do Corinthians vai fazer o primeiro jogo dele no profissional esse ano. Público total de 41.434 pessoas pagando. Desloca por dentro, a enfiada de bola é pra ele. Conseguiu dominar, tá na lateral da grande área, Arboleda dividiu com ele. Legal contra-ataque, buscando o Felipe aqui na frente, Arboleda em cima dele. Toca na bola o Arboleda pra fazer o corte. Dominou ali com o Marcos Paulo, a tabelinha, faz o corte, a zaga do Corinthians. Quando o Felipe ia tentando sair dali de trás. Aí a bola longa, tocou de cabeça ali pela última. Aí o Fagner lançando pra entrada da área, subiu o Beraldo. O Cássio dá um chutão lá pra frente, tira de cabeça o Arboleda. Aí o Roger Guedes fica ali pra bater, movimenta em direção ao Felipe, é grande o Felipe. A semana inteira, fiquei esperando, pra se ver corrigia, pra se ver jogando. Quando a gente ama, não vai ter esforço, pra se ver jogar, se ver jogar, se ver jogar. A gente ama, não vai ter esforço, pra se ver jogar, 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 se